Galera, como vocês acompanharam aqui, o que eu fiz? Vocês viram que eu cortei tudo, a régua certinha, as duas madeiras, cortei internamente, como vocês acompanharam. E aqui galera, você fala, João, como que você fez isso? É vivendo que se aprende. Fala, turma do barulho, pra quem não me conhece, sou o Joe. Galera, hoje a gente vai começar um vídeo bem bacana, pra quem gosta de marcenaria, pra quem quer aprender novos conteúdos, tá? Por que galera? Hoje a gente vai tá fazendo uma corneteira personalizada, passo a passo, detalhadinho. Vou explicar pra vocês, desde o começo até o fim, como que vocês podem fazer. Além dela ser personalizada, embutida, ela vai ser madeirada. Então é uma corneteira que é diferenciada. Aqui galera, o cliente vai usar uma D360, um jarrão, D360 da JBL. Ele vai tá usando duas TI-220. Só que eu trouxei um outro cone aqui pequeno, mas dá pra fazer, mesmo o seu cone. Então o que que acontece? A princípio, o que que eu preciso entender? Ah, você fala, João, mas minha corneteira é dois twitters e dois cornetas. É o mesmo procedimento, não vai mudar nada. Você vai pegar os dois twitters e as duas cornetas, vai colocar aqui e medir. O que que acontece? Toda vez que você faz uma corneta embutida, você não pode cortar a madeira certinha aqui. Vamos supor, a corneta aqui tem 15 centímetros. Você não vai cortar com 15 centímetros. Então, aqui não tem 15 centímetros? Pra você ter uma ideia, eu vou cortar a minha corneteira aqui com 21 centímetros, tá vendo? Ela vai sobrar pra cima e pra baixo. E aqui, como é uma corneta dessa e duas TI aqui, o cliente não quis assim, tá galera? Eu ia colocar uma corneta aqui e outra aqui e a quadrada no meio, mas ele não quis. Ele quis assim, a quadrada aqui e duas redondas aqui. Então o que que eu vou fazer? Como eu vou usar o estrobo, ainda tenho que deixar um espacinho aqui pra colocar o estrobo. Deixa um espaço legal pra essa corneta aqui pra fazer as madeirinhas do meio. E eu deixo espaço aqui pra outra corneta, entendeu? Tipo aqui, um exemplo. Essa daqui com 60 centímetros, vai dar tranquilo. E o espaço que eu tenho lá no carro é 85 de largura. Então tá dentro do que eu midi lá no carro. A gente vai tá fazendo 60 de largura por 21 centímetros de altura. Então vai ficar bem show de bola. Então o importante, se você for fazer madeirada, é medir a altura e deixar com sobra pra você poder fazer as bordinhas, tá bom? Então eu vou cortar a madeira assim, ó. Vou cortar a madeira com 60 por 21. Se você for usar 4 cornetas, 2 tweeter, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai colocar todas as cornetas, os cones e vai medir a largura que você precisa, sempre sobrando um espaço no meio pra poder fazer os designs, beleza? A madeira já tá ali, ó. A gente vai tá cortando aqui 21 por 60. Aí a gente já vai dando a meta ao próximo passo. Eu já dei uma adiantada aqui, mas eu vou explicar pra vocês detalhado o que que é, tá? Outra coisa, aqui é um conceito. O que que é conceito? Aqui eu tô ensinando como que começa a fazer uma cornetera. Não importa se você vai usar 10 cornetas, 10 tweeter, 20 tweeter. É o mesmo procedimento, só que você tem que somar quanto mais você tem que ir somando. É normal isso daí, tá? Então o que que acontece? Aqui é um pouquinho mais complicado, por quê? A gente tá usando um cone quadrado e dois cones teoricamente redondo, né? O que que acontece? Primeiro processo que eu fiz. Achei o centro aqui. Achei o centro aqui, puxei um risco de fora a fora. Perfeito. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei o cone quadrado aqui, deixei, como vai ter borda, eu deixei dois centímetros aqui e deixei dois centímetros aqui. Perfeito. Aí eu fui e achei o centro aqui. Beleza. Perfeito. Depois que eu achei o centro aqui, eu peguei e dividi aqui, ó. Qual que é o centro daqui? Eu achei o... Vamos supor, eu medi daqui até aqui, porque aqui vai mais dois. Achei o centro aqui. Daqui desse centro, eu achei mais o centro do meio da coneta, por quê? A gente vai utilizar uma serra-copo, então a serra-copo a gente vai cortar aqui. Então, automaticamente, eu tenho que achar o centro aqui, o centro geral, que é aqui, e depois achar o centro do centro. Então, vai dar aqui. Então, é bem simples fazer. Outra coisa, a gente precisa de três peças, tá? A princípio. A peça da frente, a peça de trás, que vai ser desenhada, e a peça que é o reforço aqui. Porém, além desse reforço, vai mais um reforço aqui atrás, tá? Mais ou menos, tipo, esse estilo aqui, você tá vendo? Vai embutida a corneta. Pra quem não sabe como é que é, tá vendo como é que é. Só que, além de ser embutida assim, vai ter um designzinho bem bacana. Então, basicamente, a princípio é isso. Agora, eu vou fazer o corte redondo aqui, vou fazer outro corte redondo aqui, e já vou partir pro quadrado aqui, tá bom? Então, eu vou dar andamento aqui. Assim que eu adiantar, eu já explico o próximo passo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha, eu vou tentar explicar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tô tentando criar um design, não tem um padrão definido. Aqui, a gente vai criando. A gente vai fazendo o que a gente acha que fica legal. Eu fiz um design aqui, não achei que ficou muito legal. Aí, eu vim com outro aqui por cima, eu achei que ficou mais bacana. Aí, aqui ficou um negócio diferente. Então, eu vou cortar assim, eu creio eu, olhando aqui, que ficou bem diferente. Olhando aqui, ó, ficou bem diferente. Vocês só vão conseguir ver direitinho quando eu cortar, tá? Eu achei que ficou bem diferente. Quando eu cortar, fizer os efeitos, os rasgos e tal, vai ter um pouco mais de sentido isso que eu tô fazendo, tá? Mas, por enquanto, tá assim. Agora, o que eu vou vir fazer? Eu vou vir com a tico-tico, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Fazer os cortes aqui, belezinha. Perfeito. Cortei aqui. Primeira etapa do processo. Primeira etapa do processo. Primeira etapa do processo. Primeira etapa do processo. Como vocês podem acompanhar a corneteira aqui, está pronta a construção dela. Eu já vou explicar para vocês em detalhe, mas antes de mostrar os detalhes para vocês, eu queria deixar um recado bem rápido. Galera, devido a Black Friday, o treinamento nosso, o mestre das caixas, está com uma promoção especial. Só vai valer para o dia 28, 29 e 30. Não perca essa oportunidade, porque Black Friday é só uma vez por ano. E a gente está com um preço bem bacana. Para você que tem um sonho de aprender a desenvolver seus próprios projetos, desenvolver sua caixa do zero, fazer suas corneteiras, porque aqui eu passo um pouquinho só do que eu ensino lá. Aqui eu passo 10% do que você vai aprender. Lá você vai aprender 4 tipos de pintura, lá você vai aprender a utilizar 2 softwares, lá você vai aprender construção madeira por madeira, lá você vai aprender todo tipo de caixa a desenvolver, beleza? Até caixa com acrílico você vai aprender a desenvolver o nosso treinamento, tá? Então o link está no primeiro comentário, o nosso WhatsApp está no primeiro comentário. Se você tiver dúvida, antes chama a gente, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então vamos agora mostrar a corneteira aí. Ela está top, hein, galera? Agora, nos próximos vídeos, galera, a gente vai fazer a caixa do cliente, tá? Igual eu expliquei para vocês, esses designs que a gente faz aqui é uma frescura, tá? Outra coisa que eu quero explicar para vocês, esse pedaço aqui, ó, essa madeira aqui está fixa, ela não vai ser mais removível. Então a gente vai amaciar toda ela aqui. Essa do meio aqui, ó, ela está solta, tá? Ela só está com um pino, mas você vê que eu consigo mexer ela aqui, que ela está solta, ó. Ó, ela está solta. Então o que que acontece? Essa madeira a gente vai pintar fora. Quando estiver pronta, a gente cola. O que que acontece? A gente está com uma ideia aqui, que a caixa do cliente vai ser preta, dourada e branca. Esses cones não vai ser eles, tá? Vai ser tudo cone branco. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Vai ser tudo cone branco. Essa parte aqui, ó, vai ser preta ou dourada ou vice-versa, tá? O que que acontece? Os cones vão ser tudo branco, para destacar. Pode ser que a gente pinta essa parte aqui do meio de preto e as bordas tudo de dourado. Mas ainda a gente está decidindo, tá? Igual eu falei para vocês, essa madeira aqui está fixa, tá? Está bem acabada aí, como vocês podem ver. E essa madeira, só essa moldura aqui, ó, da frente, ó, que está solta aqui, só está com um parafusinho, ela é removível. Então a gente vai pintar fora. Se inscreve no canal, para você ver a gente fazendo a pintura dela, as técnicas que eu vou passar para vocês aí, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Passei o máximo de explicação que eu podia passar para vocês, que o que eu passei para vocês já é o suficiente para você desenvolver sua própria corneteira, tá? Para fazer corneteira, não precisa ter ferramentas milenares. O que você vai precisar? Uma tupia, para fazer os detalhes dentro, uma tico-tico e uma lixadeira. Só. Se você não tiver mesa de serra, não precisa usar mesa de serra. Você faz corneteira aqui, é na tico-tico. Eu tenho um vídeo no canal que eu fiz uma corneteira inteira na tico-tico. Vou deixar um cardzinho aqui, se vocês quiserem estar acompanhando lá. Você vai falar, ah, não tem o ferramento, só tem uma tico-tico. Dá para fazer corneteira na tico-tico, tá, galera? Até esse grau aqui, você consegue fazer, só que assim, não vai ficar com a mesma qualidade. Mas dá para fazer também, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem gostou, puder ajudar o canal, deixar aquele like, se inscrever no canal. E lembrando bem, nosso treinamento está na descrição do vídeo, no primeiro comentário, beleza? Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho